Vamos trocar de assunto? Olha só, o processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado estadual Renato Freitas do PT foi definitivamente arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. O arquivamento foi aprovado porque a maioria dos membros da comissão consideram que o prazo estava prescrito. No dia 20 de fevereiro, o Conselho tinha decidido que Renato Freitas receberia uma advertência por escrito, mas a suplente dele no colegiado, que é a deputada Ana Júlia Ribeiro do PT, pediu a prescrição da pena devido ao tempo que a ação ocorreu na casa. Oito deputados concordaram com o pedido de Ana Júlia e votaram para encerrar, então, definitivamente essa ação sem nenhum tipo de punição contra Renato Freitas. Outros três deputados decidiram se abster, alegando não ter tido acesso integral ao caso. O processo por quebra de decoro contra Renato Freitas foi aberto a pedido do presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, depois da troca de ofensas entre os dois durante a sessão plenária em outubro do ano passado. Tá aí, portanto, né? Pizza à lá Renato Freitas, nós avisamos que isso iria acontecer. O que eles fizeram? Juntaram todos os casos envolvendo alguma discussão, algum questionamento sobre os deputados, embalaram num saco só e colocaram tudo no forno. De volta tivemos uma bela pizza. Pizza mal cheirosa. Cabe talvez a todos nós encaminhar ali uma folhinha, um calendário para algumas das pessoas que fazem o cálculo ali dos prazos, porque é impossível que não tenham aprendido a lição do que aconteceu na Câmara de Curitiba, que também perdeu o prazo e ali eles seguiram perdendo da mesma forma, Marcos. É impressionante como contar os dias parece ser uma dificuldade.